Fala galerinha do canal! Hoje o tema pode parecer exagerado, né? Da minha parte, o tema da miniatura aí O melhor motor do Brasil, o motor Sigma Pode parecer pra muitos, muito exagerado esse título aí, né? Mas de fato aqui, ó Hoje eu estou com o Fiesta, já tem matéria, já fiz matérias do Focus Sobre o mesmo motor Sigma, tá? Só que o Focus é um carro pesado, é um carro de 1290 kg Hoje eu estou aqui com o Fiesta Infelizmente a Ford saiu do Brasil Por questões administrativas Mas modelos como o Fiesta, como o Focus, como o K São ótimos modelos, são motores duráveis Motores que aguentam 400, 500 mil km rodados O Zetec também tem matérias diversas sobre ele aí Vamos estar trazendo hoje aí Uma viagem com o Fiesta aqui Pra gente provar Por que esse motor é tão bom Vamos lá? Roda a vinheta e a gente está voltando Essa matéria de hoje é pra mostrar pra vocês A qualidade, né? Desse motor 1.6 Sigma De fato é um motor, assim, moderno Motor todo de alumínio, né? Carta, pistão Então, já fiz uma matéria com o Focus aí Sobre a economia, sobre o desempenho É um motor com muito desempenho Um motor com desempenho em altas Sensacional É um motor muito econômico No caso do Focus aí, conseguimos da matéria aí Na estrada, 12 km por litro, né? Que é uma boa média aí, se tratando de um carro de 1.290 kg Mas no caso do Fiesta aqui Eu vou mostrar pra vocês hoje, né? Nesse mesmo trecho, né? De 20 km Por que o Fiesta Esse motor ainda no Fiesta É um motor ainda melhor, né? A diferença entre um e o outro aí Vão ter variação de comando Galera Por que esse é o melhor motor do Brasil? A gente fala aí Ah, se fosse tão bom assim Vendia igual o Onix O Onix vende 100 vezes mais Galera, de fato a maioria Compra o Onix, né? Comprou o Onix Tanto é que o Fiesta já saiu de linha De fato o Onix é um ótimo carro Motor 1.4 Chevrolet É muito robusto Mas galera Ele consegue ser mais lento E menos econômico Do que o motor Sigma no Fiesta Eu zerei o marcador aqui E peguei esse trecho de estrada Galera, olha só O carro tá com o ar ligado Vou filmar aqui Vou filmar aqui No outro celular pra vocês O carro tá com o ar ligado Tá vendo aqui? Eu estou andando a 90 km por hora E ele está fazendo no momento Em média O sol tá pegando aqui, ó 18 km por litro Essa média não vai ficar Porque a gente tá num trecho Somente de reta, né? Essa média vai alterar um pouquinho Eu vou começar a botar ali Um 100zinho Ó Vou manter um 100 km por hora Vou mostrar pra vocês E conversar sobre o Fiesta Sobre esse motor Sigma Por que ele é tão bom? E como pode uma empresa Como a Ford Não saber Gerir carros tão bons como esses Com motores Tão bons como esses Vou fazer esse trecho aqui E vou mostrar pra vocês Com o ar ligado O como é econômico esse carro Daqui no final da viagem A gente vai dar uma esticadinha Pra mostrar O quão rápido e gostoso É o motor Sigma Motor que equipa aí O Focus Motor que equipa O Fiesta Motor que equipa aí O Scar Motor que equipa Os EcoSport Então De fato ele é econômico E tem bom desempenho Vamos seguir na viagem aí E vamos conversar a respeito Olha eu estou com o ar ligado E eu já vou mostrar pra vocês aí Já andei aqui Uns 11 quilômetros Vou mostrar pra vocês aqui Que o carro que está fazendo Com o ar ligado Ele está fazendo no momento 14,2 quilômetros Com o litro de gasolina Tá vendo ali Com o ar ligado galera Tá Eu fiz esse mesmo trecho Com o Focus Tá vendo aqui Ele está fazendo 16,9 quilômetros Por litro Olha eu estou ali A quase 100 Aí você fala assim Claudio Mas é um motor Com manutenção cara Galera É um pouco mais caro Do que os motores EA111 Motor Fire Mas as diferenças As diferenças São muito pequenas E se tratando Da qualidade São preços Que você vai pagar Mas você vai ter Retorno Muito grande Com o carro Olha só O carro Vende direitinho Galera Vou dar uma esticadinha Nere aqui agora Pra vocês verem O desempenho Desse carro Aí galera Rapidamente A gente está aqui A 140 É um motor Que vai chegar Facilmente A 190 quilômetros Por hora Vocês podem pegar Os números De seus concorrentes Não vai ter Carro Com desempenho Igual Nessa cilindrada 1.6 Os motores Siglo Tá Vamos encerrando Aqui galera Antes de chegar Bom Eu estou esticando A 110 Ali Tá vendo Ali Vou encerrando Aqui A média 16.1 Na estrada Mista Esticando Eu dei uma esticada Agora 16.1 Com o ar ligado Ou seja Sensacional O carro Tem bom desempenho O carro Tem Economia Suficiente No Fiesta Esse motor Ainda é mais É mais econômico Rende mais Né E no Fox A Ford Fez um negócio Muito legal No Fox Tem matérias Do Fox O Ford O Fox Tem Tem uma retomada Também Sensacional Gasta um pouco Mais É um carrinho Legal Espero que vocês Tenham gostado Da matéria Galera Se inscreva No canal Compartilhe Com os amigos Um abraço Para o pessoal Que gosta Dos Ford Estão sempre Comentando No canal Até a próxima Amigos Um abraço